Olá galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 2 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui porque eu já fiquei muito empolgado de assistir o primeiro episódio Tô gravando esse vídeo já logo depois do primeiro episódio, então se vocês no primeiro vídeo falaram Ed, pelo amor de Deus, esse aí não é o primeiro episódio, que não sei o que, não sei o que Vocês vão ter que falar no segundo também porque eu vou assistir tudo junto, então é... enfim Mas eu gostei bastante do que eu vi no primeiro episódio, primeiro episódio né, ainda preciso de confirmação de vocês Mas temos as cartas, temos a explicação do jogo, temos os vilões, temos até um negócio no começo né Falando que o Yu-Gi desvendou o mistério da... na esfinge, faraó Desvendou o mistério do faraó e aí ele ficou grande, isso que eu não entendi ainda tá Esse lance de... o Yu-Gi ele é uma criança, aí do nada quando ele vai jogando ele vira um adulto? É só pra falar que não pode jogar maiores de 18 anos, é isso? É as batches? É... enfim Vamos ver o que vai rolar aqui nesse segundo episódio, eu ainda quero... eu quero muito saber a explicação desse lance dele crescer Mas enfim, vamos ver o que vai rolar aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts Que vocês me ajudam bastante, meta de ser meio inscritos para começarmos a assistir o One Piece E também se você quiser, é claro, se torna um membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo E vídeos exclusivos para os membros, beleza? Tem o meu Patreon também que tá no link na descrição e no comentário fixado Que lá você pode ver tudo isso sem censura Já vou postar Yu-Gi-Oh! lá no Patreon também Então vai tá tudo bonitinho, sem censurinha pra vocês Fechou? Eu ali no canto, é uma imagem bonitona pra vocês assistirem junto comigo Sem essa janelinha triangular, sem o efeito de voz É só assinar o Patreon que você vai ver tudo sem censura Enfim, bora lá para o React Ah, tá ensinando a menina também? Eu só não entendi por que coloca a carta pra baixo Fôlego da luz? Tá abaixo Agora tá alto Ah, você perdeu Seu baralho é uma porcaria Ah, por falar nisso eu tenho um baralho aqui pra vocês compreenderem É porque ele gosta de monstros É porque ele gosta de monstros Mas não é assim que isso não funciona Hã? No monstro de duelo Você precisa combinar suas cartas de monstros Com suas cartas mágicas Pra aumentar o LTV Você imagina seu baralho Seus monstros vão virar um beijo Hã? Viu? 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 Me ensina também Que eu quero saber se meu baralho é bom Sim, eu fui atrás de um baralho Hã? Alô? Hã? Eu não tô pensando Já recebeu a nossa Sobre monstros de duelo Talvez eu pudesse ensinar Sim, ensiná-lo Monstros de duelo Jogou muito duro Mas... É, eu acredito Temer e vencer 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 Hã? Sim, eu poderia ensinar Vai ter campeonato? Mas, nossa Se vocês tiverem Esse coisa vai passar Alguns dias Algumas novos exemplares Ensine, mestre Por favor É moleza É moleza Como mais ativos de deas Os resultados Poderam fazer meus esforços? Aaaaaaah Negociou muito bem Especialista Por favor O que tem a gente Eu te oferecer? Eu vou trabalhar Temer e vencer Escolta de ouro E se são vocês Eu não posso estudar E se eu estou estudando Eu não estou estudando Mas até de novo Então é... Divincir Hã? Como eu me disse Que não podem vocês viscer E não podem Então ninguém me pode Eu não tinha insistido Eu também Eu também Eu também Eu quero aprender Você vai bater nele? Você vai bater nele? Dragão branco? Não Você sabe o mundo mais fraco? Não É tipo Eu não tenho ideia É eu também Eu também preciso saber Essas coisas É um campeonato ou é? 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 Eu tenho que estar na moça Mas esses caras Estam em mãos ali Que eu sei que eu não tenho Tá bom E outra Você está na peça Passou o tempo? Hum Acho que esses dois caras Foram de um campeonato Eu não tenho pensado Eu não tenho pensado Eu não tenho pensado É um campeonato ou é? Aprenda Mano, rapidão Só rapidinho Na escola eu não sabia nada de Yu-Gi-Oh Na verdade eu não sabia nada de nenhum jogo de carta Mas teve uma vez que o moleque Ele tinha um baralho E não era de Yu-Gi-Oh Era um outro jogo Eu não vou lembrar o nome do jogo agora Mas ele falou assim Ah, vem jogar aqui e tal Aí eu falei, mano, não sei jogar Não sei coisas de cartas Relaxa, eu te ensino Aí ele pegou um baralho Como é que chama? É baralho, né? Ele tinha dois Deu um pra mim e o outro ele ficou com ele Aí enquanto ele foi me ensinando Ele foi falando, ó, isso aqui e tal Eu só aprendi naquela hora Eu só sei Que teve um momento Em que ele tava me ensinando Jogando, ele tava jogando contra mim Ele, papapá, papapá Aí eu falei, tá, então eu jogo essa aqui Aí ele fez assim, ó Você ganhou de mim Eu, ó Ah, você ganhou de mim Eu falei, eu não faço ideia nem do que eu fiz Aí ele, ah, você ganhou aqui, ó Não consigo mais jogar Porque você pegou todos os pontos Eu, ó, tá, legal Bacana Aí ele ficou tipo Cara, como é que eu perdi Ensinando o moleque, tá ligado? Achei engraçado Isso Não sei se ele fez de propósito Não sei se ele forçou Uma 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 vitória minha Mas, mano, foi engraçado ver a cara dele Porque foi de espanto real Ele fez tipo Você ganhou de mim Eu, ó Legal Enfim, era só isso mesmo Que eu queria compartilhar com vocês É isso Me vale aqui Os jogos de cartas também Que existem Porque se eu ver o nome Do jogo de cartas Eu posso falar Ah, é esse aí Não é Pokémon Não é essas coisas Mais conhecidas Carta de Pokémon Carta de Naruto Carta de O problema era Te mandar um deck Ah, tem essa Não saber que é essa Porque o doirinho aí escolheu cartas monstro Porque ele só quis fazer cartas monstro Então tem cartas inseto Deck de só inseto Deck de dinossauro Então em cima é um ataque em baixa defesa Que não é esse inseto Tem 500 de ataque Que não é esse inseto Que não é esse inseto Que não é esse inseto É melhor pegar Nossos trabalhos Talvez Mas se eu fosse ele Não existiu Né Que eu rir Que que é o resto Vamos levar Essa caixa Que que sabe Que 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 Você é para Como achar eu Eu ia Aquele 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 A Ah, entendeu? Porque é um dinossauro. Marguerite é um dinossauro. Parece que é um dinossauro. É um dinossauro. Mas esse é o tio Maximilio Pegasus! Maximilio Pegasus! Então ele é um vilão! Porque ele tem muita cara de vilão! Meus parabéns! Obrigado! Gostei da voz dele! Ele está com o olho tapado porque, pelo que eu vi, ele tem um negocinho no olho, não é? Tipo, não sei se era uma lente, o que que era? Então o nome dele é Pegasus! O que que é? Interessante! Então ele foi convidado também, será? Então, olha aí, vamos ver! Lá vai! É ele cara da televisão! É! O famoso Maximilio Pegasus! O que é o seu nome? Eu vou falar coisas que vivem bem interessantes sobre o nosso cinema! O que é o meu nome? O meu nome é o meu nome! O meu nome é o nome é o nome de São Paulo, e eu não preciso identificar as coisas que têm essa gravidade de doela, que é o seu nome! Aqui mesmo, e agora, a palavra é o número de análise inicial! Jovem como um prato, e, depois do tempo acabar, o jogo é o nome do bom, com a sua dúvida, a sua dúvida não vai esperar! Vocês estão jogando? Pera, você vai jogar via... Ainda, você vai levar para uma fita de binho! Ei, eu não vou falar isso! Vai jogar via fita de binho? O que? Não! Não, não, não! Eu não tô vivendo a gente como indivíduo e os outros dois estão mexendo! O que é que vai fazer com ele, então? Não, meu irmão! Não vão ser os seus pais mais bons do que vocês conhecem! Mas, às vezes, eu também! Depois de tudo! Quem que tá gravado no duelo? Eu ainda quero entender isso, gente! O que é que vai fazer com ele? Sim! O que é que vai fazer com ele? É... O que você sabe de ser renomado? 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 É bem que não, é um zumbi, é um zumbi, quer ver? Na verdade é o SEU DRAGÃO por isso aqui O tempo vai acabar, não vai ter vencedor desse duelo Tirou bastante até Tocar? É o que não é possível Seu nome, esta é uma palhação Esta é uma palhação Esta é uma palhação O que? Eu nunca vi essa carta antes Mas eu falo nele, é uma das cartas mágicas mais poderosas do jogo Então deixe o seu interesse A cara dos seus acessórios destruídos E com o venticário, o ruído das suicidas Parabéns! 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 Vai ter bombe? Parabéns! 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 Todo mundo vai ter vencedor Bom, gente, não se trata É um ataque do Mato Negro Mas isso é impossível, eu vou avisar as pessoas que não conseguem a carta que vai ver a lei. Não, mas eu falo de mal a velha, eu nem me mando a calma. É, mas a gente está acordando com a maioria das exceções. Mas se eles estão usando a salvação da gente para completar o remato, por que eles estão acordando como vocês estão? É uma pena do infinito, não sucede nenhum com o cidadão de vida. E uma vez que eu tenho demais, somos de vidas do que você, parece que eu não esqueci. Qual vai terminar empate? Eu sei que o remédio não se escutou o pé, Jesus. E você deixou que os outros deram sem gosto e vulnerável a uma apreensão física. Faz mal a joia, a maldade! Nossa senhora não se sentia, mas como é que se passou superando se tivesse conseguido completar a exceção? Aqui eu teria que ter feito. Mas como você fez? Eu te queria exatamente dizer que eu sabia que eu só existiria aqui no momento. Eu acho que o remédio não se sentia muito mais. E o remédio não se sentia muito mais. Qualquer um ponto que você demonstra, no meu caso. Ô, louco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De dia eu não vou, de dia eu não sei. Quero ficar a alma, seu amor. O cara perdeu a alma do meu mundo, ele não precisa saber o seu amor. Quer que eu só a alma dele. Caraca, vem. Como assim? Meu amigo. Ah, eu vou pegar a alma aqui do seu avô rapidão Só pra fazer uma brincadeirinha Cara, como assim, velho? Eu preciso ficar mais atento nesses lances de relíquias Porque ele falou que são Sete E tem que ser douradas Então o negócio enorme aqui no Yugi é uma O olho Quando focou um pouquinho mais no olho e mostrou que era dourado Eu falei, ah, é Então eu preciso ficar mais atento nesses lances De relíquias E outra Ainda não foi explicado esse lance de carta Carta armadilha Carta De... como é que é que eu acabei de falar? De ilusão e tal Mas eu acho que não precisa de uma explicação Assim, nossa Profunda e tal Carta armadilha, joga, faz a armadilha Só que aí que tá, tipo, você joga E pode deixar ela lá Até ela ser ativada Ou você pode ativar ela quando você quiser Ou ela ativa Já quando você joga pela primeira vez Essa é a minha dúvida Eu vou ter várias dúvidas, gente Então não tem o que fazer Eu tô entrando no mundo de Yu-Gi-Oh! Agora Eu vou mostrar meu deck Vídeo que vem Eu vou mostrar todos Todas as cartas Não sei se vai demorar e tal Mas eu tento ser breve Então eu vou mostrar todas as cartas pra vocês Pra vocês vão falar Tá da hora esse deck Ou se ela tá uma bosta Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Eu vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais!